Oi, eu sou o Dejaí, sou estudante de enfermagem, moro em Sergipe e descobri que vivo com HIV quando fui doar sangue. Eu tive o meu diagnóstico quando eu tinha 18 anos. Eu estava na Universidade de Enfermagem. No segundo período, a gente foi visitar o Centro de Doação de Sangue lá da cidade. E aí eu resolvi doar sangue porque eu sempre quis, mas não tinha muito tempo por causa do trabalho. E daí, quando eu fiz o cadastro para doar sangue, eles fazem todos os exames, né? E aí, através disso, foi que eu tive o meu diagnóstico. Então, em dois meses do teu diagnóstico, você estava indetectável, o que significa zero risco de transmissão. Você acha que as pessoas têm essa noção ou ainda não? Elas ainda não têm essa noção. Muitas pessoas não acreditam que o tratamento é eficaz, que quando você está indetectável, você não transmite mais. Infelizmente, o preconceito faz com que as pessoas não acreditem na ciência, né? E eu tenho muitas pessoas lá da minha cidade que voltaram a fazer o tratamento através dos meus vídeos, que elas se sentem mais... elas se sentem melhor vendo os meus vídeos, elas se sentem acolhidas. E aí